Vamos Antes de falar do jogo Fazer uma Uma última pergunta Se numa Hipótese Hipótese Do Ele acabar caindo Para uma série C Que o Vitória hoje tem 24 pontos E para não cair Teria que ter Mais sete vitórias Numa hipótese Se o Vitória Acabar sendo Rebaixado 14 anos depois Para uma série C O que você Pensa assim de um 2020 pensando que O presidente Paulo Carneiro O mandato dele termina no final de 2021 O que você Pensa De hipótese Tenebroso Tenebroso Se o Vitória cair para uma série C Vai ser uma coisa tenebrosa Se você já não está conseguindo Cuidar da estrutura que você tem Com receita de série B Imagine você caindo para uma série C Onde a CBF já disse Que se você cai Já diminui naquele momento Já a sua receita Coisa que não era antes Você manteria a sua receita Naquele ano que você caiu E se você permanecesse Aí diminuiria Mas agora não Agora você caiu Diminui de vez Então eu vejo Um negócio Tenebroso Caso isso aconteça E mudando E falando assim Sobre o que você disse Não é uma hipótese É uma realidade O time que o Vitória tem hoje O time não Eu não acho Nem o elenco do Vitória Ruim Eu acho Que está acontecendo Alguma coisa Mas que ainda não Descobriram o que é Eu não acho O elenco do Vitória Ruim para estar nessa situação Brigando contra o rebaixamento Hoje o Vitória é o que? Décimo sexto? Com um ponto só Atrás do último Na frente do último Perdão Então eu vejo isso hoje Como uma realidade Isso pode acontecer O Vitória cair para uma série C Do Campeonato Brasileiro Mais uma vez Mas tudo isso A gente não tem que acreditar Só nessa gestão Tem que acreditar Todo esse momento Democrático Que o clube quis viver Passou por esse momento Mas eu vejo Um panorama assustador Se cair Vai ter que usar Assim mesmo a base Vamos ter que revelar jogador Vamos ter que vender jogador Vitória tem alguns jogadores aí Prestes a Se não voltar para o Vitória O Vitória pode ganhar dinheiro com eles Que é o Iago Que fez gol ontem no Goiás O Vitória tem o Neilton Que está no Internacional Jogou bem Entrou e jogou bem No último jogo O Vitória tem Tem o Juan Renato Mas o Juan Renato Está entrando na justiça Já está pedindo O desligamento do Vitória Geral Devido à falta de pagamento Então tem outros jogadores Estão entrastados O Fabiano O lateral Do Curitiba Então tem outros jogadores Que pertencem ao Vitória Mas estão espalhados por aí O Léo Ceará Entendeu Então tem alguns Espalhados Agora com isso aí O Vitória faz dinheiro Mas tem que fazer dinheiro agora De imediato Para já começar a pensar em 2020 E eu acredito que esse dinheiro aí Vai vir com o dinheiro da Fonte Nova Que eu acabei de falar agora há pouco Então tem alguns jogadores da Fonte Nova Que você acabei de falar agora há pouco E aí E aí Obrigado.